Você fala que eu sou doido? Doido é o cavalo, o cavalo, o caramelo que tá lá em cima do telhado. Poxa, o cavalo. Como que o cavalo subiu em cima do telhado? Poxa, ó o caramelo. Chegou, pronto. Chegou agora o bombeiro. Vai levar o cavalo. Vai levar. Poxa, que legal. Vai levar o cavalo. Isso é um cavalo. O cavalo... Você fala que nós é doido? Olha só. Doido é o cavalo que tá em cima do mundo, gente. Ó o cavalo. O cavalo tá em cima do... Cavalo! Isso é o cavalo! Tá em cima do muro, pessoal. O cavalo. Como é que o cavalo conseguiu subir em cima do muro, gente? Olha lá. Olha lá, gente. O cavalo em cima do muro. Olha lá, gente, ó.